Se alguém tinha qualquer dúvida que Mike Perry não bate muito bem, aquele triste episódio no bar em que agrediu um senhor deixa claro, evidente, que controle emocional não é o forte por ali. Há inclusive muitos outros episódios que provam que o rapaz é completamente fora da caixinha. Por exemplo, quando decidiu que não se vincularia mais a qualquer equipe de MMA e nem teria mais treinadores, porque já sabia o que fazer. Na última luta contra Mick Gal, sua namorada Latori Gonzalez, que ele conheceu meses antes, foi a única pessoa no seu córner. E toda essa desconexão total com o senso comum acabam fazendo de Perry uma figura exótica, excêntrica e até fascinante pra alguns. Tem algo magnético ali, tanto que no último Fight Night que participou só se falava sobre a namorada dele no córner e o ponto alto da noite foi a interação entre eles no intervalo entre o primeiro e o segundo round. Avançando um pouco a fita, nas últimas semanas, o Mike Perry voltou à tona por ter sido um dos pouquíssimos a desafiarem o xexê no Hansat Kimaev, mas Mike Perry acabou emparelhado com o ex-campeão Rob Loller. O duelo entre strikers sai no dia 21 de novembro, em Las Vegas, naquele cage menor do UFC Apex. E dessa vez doou até o braço a torcer ao Biruta, porque já que o lado esportivo ficou em segundo plano, a última ideia dele é um golaço. Como ele tem direito a mais córners, não quer chamar treinadores e a namorada Latori Gonzalez tá grávida, pode ter alguma dificuldade ali pra carregar os baldes de gelo, ele decidiu vender uma vaga de córner. E aí, nas redes sociais, deu início a um leilão pra ver quem paga mais por essa vaga. Pensem bem, o cara criou um produto, todo o mercado, e vai gerar receita bem relevante de onde não saía nada. Porque tem algum lugar melhor pra assistir uma luta do UFC do que no córner de um atleta? Sem contar que, em meio à pandemia, os eventos estão sem público, então essa é a chance de um fã ter a mais VIP de todas as experiências, com direito a toda atenção que vai receber da imprensa e direito a aparecer na transmissão. Só que aí a situação fica ainda mais estranha quando Darren Till, peso médio do UFC, fez uma proposta de 5 mil dólares para ser o córner. O detalhe é que hoje, Perry simplesmente odeia o Till. No passado, eles já tiveram boa relação, já até treinaram um pouco juntos. Mas desde que Till entendeu que Perry não tinha senso de humor e ficava revoltado puto com qualquer tipo de pilha, o inglês não parou mais de pegar no pé dele. Rigorosamente, toda semana, tem algum meme ou alguma montagem zoando o Mike Perry. Chegou num ponto em que Perry disse que se encontrar o Till pessoalmente não tem desenrolo, vai ser caso de polícia. Até a ameaça de morte já foi feita. O que parecia então ser brincadeira virou surreal quando Abraham Kawa, empresário do Mike Perry, disse o seguinte, meu amigo, dinheiro é dinheiro. Se você quiser pagar, a gente topa. Só tinha uma condição, o Till teria que arcar com todas as despesas, viagem, hotel e etc. E não poderia ter contato com o Perry até o momento ali da luta. Till disse sim e a situação parecia resolvida até a atriz pornô Kendra Lust cobrir a oferta. Ela ofereceu 6 mil dólares. Foi quando a namorada Latori Gonzalez mandou um definitivamente não para a presença da moça. À frente novamente, Till decidiu abrir o seu próprio leilão. Já que estarei no corner, quanto vocês me pagariam para eu jogar a toalha? Aí vocês imaginam no meio da luta o Till jogando a toalha no Perry que já o odeia e o árbitro interrompendo a luta? Senhoras e senhores, seria simplesmente um dos momentos mais bizarros e marcantes da história do MMA. Isso é entretenimento na veia. Imaginem a treta, o burburinho, as notícias, as manchetes com algo remotamente parecido com isso. E mesmo que esse lance da toalha seja brincadeira e não rolasse, só o fato do Till estar lá presente sugaria toda a atenção dos fãs nesse card. Eu sempre digo aqui no sexto round, você não é pago exatamente pelo número de vitórias que tem. Você é pago pelo número de pessoas que assistem a sua luta. Vencer, conquistar cinturões, nocautear e finalizar são formas de atrair atenção? Claro, definitivamente sim. Mas comédia pastelão também é. Por exemplo, o duelo de boxe extremamente amador entre os youtubers KSI e Logan Paul vendeu mais pay-per-views do que Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr. Mas voltando aqui pra loucura, depois do papo sobre a toalha, o empresário Abe Kawa deu um passo atrás e disse que jogadores de futebol americano profissionais da NFL fizeram propostas melhores. E o último capítulo dessa história é que o Dodó e Darren Till abriu uma página no site GoFundMe pra tentar levantar 50 mil libras, pounds estelinos e ganhar o leilão. E pasmem, já rolaram 121 doações de um bando de espírito de porco e 3.800 libras arrecadadas, o que dá cerca de 26 mil reais. Vamos ver como termina essa novela, mas o que dá pra adiantar aqui é que são dois cidadãos com todos os parafusos soltos, daqueles que se mandar pro hospício devolvem. E tudo isso num mundo cada vez mais quadrado, bem ou mal, é sinônimo de engajamento. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre essa ideia do Mike Perry, sobre a entrada do Darren Till, pode estar surgindo aí um novo filão, um novo mercado pra lutadores? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a guerra que tá pintando entre o UFC e Bellator. O Bellator tirou uma verdadeira joia, um craque, das mãos do UFC no início da carreira e tem toda uma estratégia nova de mercado do Scott Walker pra combater o Dana White. Pra vocês entenderem, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.